Estamos empenhados a construção de um novo centro escolar em Fátima. Hoje nós temos em Fátima dois centros escolares completamente lotados, temos três escolas unitárias completamente lotadas e é nesse sentido que estamos empenhados a construção de um novo centro escolar em Fátima. Denominamos centro escolar Fátima Estádio e parece-nos que é um investimento importante. Estamos agora a iniciar o respectivo projeto que pensamos ter concluído durante o próximo ano para depois então avançarmos para a respectiva candidatura e obviamente a obra para que ela seja uma realidade a curto prazo. O projeto educativo municipal é um projeto que temos procurado implementar junto de todos os agrupamentos. Temos procurado que ele seja o mais coordenado possível para que todos os alunos possam ter as mesmas oportunidades, possam ter as mesmas condições de acesso a um bom ensino. Estamos a preparar bem os nossos jovens para o seu futuro. Pela primeira vez no Conselho de Orenha este ano, a totalidade dos alunos tem transporte gratuito, o que não acontecia até aqui. Uma evolução muito positiva e uma ajuda também muito grande para as famílias. Em termos de alimentação, temos também procurado, nós assumimos a alimentação há dois anos, três anos aliás, e temos também procurado dentro dos condicionalismos existentes em termos de contratação pública, que as crianças possam ter também uma boa alimentação.